A presidência suspende os trabalhos para alguns minutos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 3.399 de 2021, da Autoria do Governador do Estado para a Educação Básica. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós convidamos para essa audiência a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Estado de Educação, o SINJUT e o DIESE. Lamentavelmente, nós recebemos uma correspondência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, dizendo que, por dificuldade de agenda, não poderemos comparecer à audiência pública, se que será realizada nesta casa. Não obstante, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos e agendamento de reunião em outra oportunidade. Também recebemos a correspondência do Fernando Júnior, assessor-chefe de Relações Institucionais, dizendo que o secretário não pode... convidado para esta audiência. Agradecemos o honroso convite, informamos que, devido a compromissos previamente agendados, o secretário, infelizmente, não poderia participar. Eu lamento, porque isso é um ato de covardia, de não querer debater um projeto de lei e trazer os esclarecimentos à casa. Quero esclarecer também que, quando fazemos o convite, fazemos o convite ao secretário da pasta, que designa quem em nome dele ou dela participam da referida audiência. Não há uma determinação de que é só o secretário ou a secretária que devem participar, exceto quando é uma convocação. Neste caso, foi um convite. Então, fico imaginando que, naquele universo infinito de cargos comissionados que existem, na CEPLAG e na Secretaria de Estado da Educação, eles não conseguiram ter uma pessoa que pudesse se dedicar por uma hora, duas horas, para vir ao poder legislativo, esclarecer um projeto de lei de autoria do governador do Estado. É um projeto de lei que tem impactos na vida das pessoas e que, portanto, a audiência pública presta exatamente esse papel de transparência, de tentar entender por que esse projeto, quais são os seus objetivos, por que o governo batalhou tanto na Comissão de Constituição e Justiça, pressionando pela aprovação, pelo início da tramitação deste projeto de lei. Essa audiência é porque ainda, quem sabe, aparece alguém aqui, não é? É a oportunidade do governo esclarecer por que ele quer extinguir quase mais de seis mil cargos, por que o governo quer retirar da carreira do professor da Educação Básica o nível de doutorado. Esse projeto de lei já tem um tempo que está aqui na casa e a audiência proposta é exatamente para que nós pudéssemos obter esses esclarecimentos. Então, acho que o governo perde uma oportunidade importante do diálogo e nos deixa livres para que nós possamos concluir o que nós quisermos, porque, diante da ausência de qualquer representante do governo, o que nós podemos concluir é que o projeto tem, sim, os problemas que nós já havíamos denunciado. E, como o governo não quer assumir para si o desgaste dos problemas, ele se ausenta da discussão. Bom, não sei se era a intenção do governo que a audiência não acontecesse, em função da ausência dele, que deveria estar aqui nos pressões de esclarecimentos, mas quero dizer que a audiência vai acontecer. E ela vai subsidiar qualquer debate posterior quando o governo pressionar pela tramitação do projeto de lei aqui na Assembleia. porque o governo teve a oportunidade de vir aqui e dizer não, não é isso que vocês estão pensando, não, a situação é essa, o projeto foi pensado nessas circunstâncias, o projeto tem o objetivo de atender a essa finalidade. Como ele não apareceu, não pode depois, inclusive, nenhum colega parlamentar querer dizer pelo governo quando o governo não quis dizer por ele mesmo, presente em uma audiência pública para a qual ele foi convidado. Eu não vou nem gastar papel e caneta e energia da minha mão para aprovar uma convocação de secretários. Não é o caso. Não veio, não quis vir, é uma decisão política, e a gente vai seguir aqui fazendo o debate. Então, eu quero convidar quem sempre vem aos debates conosco, está presente, então, a Denise de Paulo Romano, que é professora e coordenadora-geral do Sindhuti, para que venha compor a mesa conosco e participe dos debates. Seja bem-vinda. Convidar também, já é um parceiro aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do Diaese da Subsessão do Sindhuti. Seja bem-vindo, Diego. Olha só, o Diego esteve conosco ontem, esteve conosco hoje. O governo, na infinidade de cargos comissionados que ele tem lá na cidade administrativa, não conseguiu um único ser que pudesse estar conosco prestando os esclarecimentos. Os esclarecimentos iniciais, inclusive, já resolveriam a audiência e talvez nós nem déssemos continuidade, conforme fossem os esclarecimentos do governo do Estado trazidos aqui à nossa audiência pública. Bem, antes que nós possamos passar para os nossos convidados, eu quero combinar. O Diego trouxe dados sobre os impactos desse projeto de lei, então eu queria combinar. A gente vai passar a fala para o Diego, na sequência para a Denise. Mas, antes, eu quero falar do conteúdo do projeto, para que a gente entenda por que a comissão teve essa... Perdão, desculpe. Teve essa iniciativa de realizar essa audiência pública. O projeto de lei tem a data de 9 de dezembro de 2021. Ele foi protocolado no dia 10 de dezembro de 2021. O projeto de lei, a mensagem 173, a mensagem que o governador envia quando ele envia o projeto de lei, aí vocês vão perguntar, mas, Beatriz, um projeto de lei de dezembro do ano passado, você está discutindo ele agora? É porque nós identificamos a pressão do governo do Estado para que o projeto começasse a sua tramitação, passasse pelas comissões, que, surpreendentemente, o projeto não passaria pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, embora seja um projeto que altere carreiras da educação básica. E, regimentalmente, então, é fundamental que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia possa se posicionar em relação a isso, porque tem a ver com a educação. E, no mérito, regimentalmente, tudo que tem a ver com a educação precisa passar pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da casa. Nós já fizemos, inclusive, esse debate sobre a importância deste projeto também tramitar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas, diante das tratativas e pressão do governo Zema para que o projeto acelerasse a sua tramitação aqui na casa, é que nós realizamos essa audiência pública. Bem, aqui na mensagem, eu destacaria primeiro quando o governador diz que esse projeto, esse projeto de lei, evidencia o esforço do Estado, obrigada, para realizar as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação, em consonância com as constituições da República e do Estado. Eu li atentamente o Plano Estadual de Educação. Essa meta não existe, governador. Essa era uma primeira pergunta. Quais são as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação que dizem da necessidade da extinção de cargos da educação básica e da necessidade de retirar o nível do doutorado, da carreira do professor? Não existe isso no Plano Estadual de Educação. Então, era uma primeira correção, importante correção. A mensagem é assinada pelo governador. Talvez o governador precise ler o Plano Estadual de Educação. Fica como sugestão, porque sei que eles não vêm às audiências, mas eles estão acompanhando, eles acompanham ao vivo tudo o que falo, tudo o que faço aqui na Assembleia Legislativa, o que, para mim, é motivo de muito prestígio. Mas, então, passem ao governador o Plano Estadual de Educação para ele não assinar coisa errada, para ele não assinar uma mensagem dando uma informação ao Poder Legislativo que não corresponde à realidade. Não existe nem meta nem estratégia do Plano Estadual de Educação que indique a redução da rede estadual. Essa redução não existe. Não no Plano Estadual de Educação. Bom, o projeto de lei, então, 3.399, é um projeto de lei. O Partido I cria cargos. Nosso debate não é com a criação de cargos. Não temos... Se o governo entende que essa é uma necessidade da administração pública, ele apresenta sua fundamentação e nós não temos nenhuma... Eu não tenho nenhuma crítica à criação destes cargos que o governo do Estado quer fazer. O nosso problema vai estar no artigo 2º. Para você que está nos acompanhando em audiência, você pode ter acesso à íntegra do projeto de lei no site da Assembleia Legislativa. Aliás, todos os projetos de lei que você quiser, você tem acesso rápido pelo site da Assembleia. Tem sempre ali a tramitação de projetos. Você digita lá a tramitação que você quer de um projeto de lei, põe o número do projeto de lei, 3.399, o ano é 2021, que você terá acesso à íntegra do projeto, o projeto que estou lendo. O projeto que estou lendo é o projeto que você tem acesso e que você pode nos acompanhar com o conteúdo. Então, estou no artigo 2º do projeto de lei. O que o governo, então, faz nesse projeto? Para o artigo 1º, ele cria cargos. No artigo 2º, ele faz para compensar a criação de cargos, lá no artigo 1º, ele extingue cargos. Nosso problema está aí. Nosso problema está aí. Está escrito da seguinte forma. Para a compensação da criação de cargos, promovido pelo artigo 1º, que acabei de explicar, ficam extintos, ou seja, deixam de existir os seguintes cargos de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social, do Poder Executivo, e de que trata a Lei 15.301, de 2004, e dos profissionais da educação básica do Estado, de que trata a Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004, lotados na Secretaria de Estado da Educação. Essa era a pergunta que eu faria para o representante da secretaria. Então, nos afeta. A Secretaria de Estado da Educação está conivente com a extinção desses cargos? Eles estão sobrando na rede estadual? Eu visito escola. Não vejo ninguém sobrando. Aliás, eu vejo gente faltando dentro da escola. Eu vejo acúmulo de tarefas em vários setores da escola. Mas, como a Secretaria de Estado da Educação faltou, a audiência perdeu a oportunidade de nos explicar que cargos seriam esses. Então, vou ler para vocês o que esse projeto de lei propõe à extinção. Primeiro, 404 cargos da carreira de assistente administrativo da Polícia Militar. Segundo, é o que nos interessa nesta audiência, 4.810 cargos de carreira de professor da educação básica. Está sobrando professor no Estado? Quando você vai na escola do seu filho, a nossa realidade é essa? Está sobrando, gente, a ponto do Estado promover a extinção? Ah, mas esses cargos não são ocupados. Eu escutei isso de um colega parlamentar. Quem nos garante? Sendo que, em audiência, designada para esses esclarecimentos, a Secretaria de Estado da Educação e a CEPAG faltaram, não apareceram. O que me leva a concluir que o governo não quer, de fato, esclarecer o conteúdo deste projeto, a extinção destes cargos. Terceiro, continua aí na lista das extinções. 445 cargos de especialistas da educação básica. Nós vamos ter menos especialistas nas escolas? As especialistas que estão sobrecarregadas? As especialistas que estão assumindo cada vez mais tarefas administrativas, gerenciando questões relacionadas a diário digital, uma infinidade de plataformas, estão sendo retiradas delas cada vez mais o tempo pedagógico. Aí nós vamos ficar menos, quase 500 especialistas da educação? Quem vai cumprir a função dessas cargos que serão extintos? Se esse projeto fosse aprovado. 4.607 cargos de carreira de auxiliar de serviço da educação básica. Está sobrando o ASB na escola? Porque, quando eu vou na escola, o quadro é distinto. Está faltando gente. Está faltando gente para cuidar de uma função importantíssima da limpeza, pequenos reparos, que também é uma função dos auxiliares, e da alimentação escolar. Quando eu vou na escola, eu vejo profissionais sobrecarregados, desvalorizados, é isso que eu vejo. Eu não vejo que está sobrando tanta gente a ponto do Estado fazer a extinção desses cargos. Aí alguém, que eu já ouvi isso aqui, vai dizer que esses cargos não são ocupados. O problema, então, é ainda maior, porque, tendo esses cargos, podendo ser disponibilizados para as escolas, não estão sendo? Eu vou ler só o que se refere às questões da educação, que é aquilo que nos compete aqui, no caso do nosso debate aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Também faz a extinção de 38 cargos de provimento em comissão de diretor de escola. Que cargos são esses? Hoje eles são ocupados? Vai transformar a situação de que você se transforma em escola em segundo endereço, anexando dois prédios à mesma escola e, portanto, ao mesmo diretor? Vai retirar diretor da escola e colocar coordenador de escola? Essa é uma outra possibilidade? Que cargos são esses? Esses cargos hoje não estão sendo ocupados? O governo convidado não apareceu. Então, ele perdeu a oportunidade de esclarecer à sociedade. A audiência pública não é só para o deputado. A audiência pública é pública, é para a sociedade acompanhar. Nós temos a obrigação de analisar criteriosamente, com zelo, as proposições que chegam à Assembleia Legislativa. Eu perguntei para a secretária à época sobre este projeto, ela não soube explicar. Eu já havia feito esse questionamento. Daí, mais uma vez, a importância desta audiência pública. Eu sei que nós estamos em período eleitoral e talvez o governador e a sua equipe estejam muito ocupados com as eleições. Eu também estou em período eleitoral, mas eu continuo trabalhando. Todos nós continuamos trabalhando no período eleitoral. O mundo não parou no período eleitoral. Então, em algum momento da extensa agenda dos cargos comissionados do governo, eles precisam dedicar a trabalhar na administração pública, exceto se estiverem de férias. Então, é possível uma hora, duas horas, terem vindo aqui e prestar um esclarecimento. Todos nós estamos em campanha, em período eleitoral, e a gente consegue administrar, vir aqui, trabalha, faz o que é a nossa função do parlamento e também faz as suas atividades de campanha fora dos espaços institucionais. Aí, o que me chama mais atenção... Estou falando tudo do projeto Lei 3.399, de 2021. Você pode acessar esse projeto no site da Assembleia, que você vai ver todo esse conteúdo que estou dizendo. Aí, tem um anexo 2 do projeto de lei. Então, está lá o anexo 2. Tem 1.1, estrutura da carreira de professor de educação básica. Aí está aqui, carga horária semanal, 24 horas. Aí vêm os níveis. Não sei se a TV consegue me pegar aqui. Aí o projeto de lei começa aqui, tem o nível número 1. Isso é o que está na lei. O nível número 1 tem licenciatura plena. O nível número 2 tem a especialização. O nível 3 vai ter a certificação. O nível 4 vai ter o mestrado. Ops! Faltou um nível. O governo retirou o último nível da carreira de professor de educação básica, que é o nível 5, que é o nível de doutorado. Por quê? Professor de educação básica não pode ter doutorado, não? Ou, se tiver, não pode ser valorizado? Porque a carreira da educação, que já é muito difícil avançar, talvez acho que é a única carreira que vai até a letra P. Se vocês me acompanharem aqui, você tem o nível, que é horizontal assim, e você tem o grau, que é a letrinha, que é vertical. Então, aqui, o horizontal é a formação, é a titulação. Isso é uma forma de valorização do profissional, de modo que, na medida em que ele vai estudando, ele vai se aperfeiçoando, o Estado o valorize, sempre por uma formação que é superior àquele que ele ingressou no Estado, seja por processo seletivo, seja por concurso público. Então, aqui hoje, a carreira do professor de educação básica começa na licenciatura plena. Todo mundo começa aqui. E aí você vai desenvolvendo a sua carreira, e por isso que é importante que a gente, no parlamento, cuide da carreira do professor de educação básica. As letras dizem respeito ao tempo de serviço vinculado à avaliação de desempenho. Então, hoje são a cada três anos ainda. A cada três anos, com as avaliações de desempenho feitas, você tem uma progressão. A progressão hoje é de 2,5% e a mudança de nível é de 10% na carreira. Por que o governo quer retirar o doutorado da carreira do professor de educação básica? Era para todos nós termos essa resposta. Como a Secretaria de Estado da Educação escolheu não aparecer na audiência, ela perdeu a oportunidade de nos informar por que a Secretaria de Estado da Educação não acha importante que um professor com doutorado seja valorizado. É uma valorização ainda baixa, porque estamos dizendo de 10% entre um nível e outro. o incentivo é de 10% no salário, no vencimento básico. Então, ainda assim, é pequeno. A ZVM está falando de valorizar mais, de valorizar melhor, e não de retirar o direito de carreira de quem adquire o doutorado. Então, esse é o projeto de lei 3.399, de 2021, de autoria do governador do Estado, que eu não vou dizer mentiu, vou dizer que ele errou ao escrever que este é um projeto que cumpriria o esforço do Estado para realizar as metas e estratégias do plano estadual de educação, em consonância com as constituições da República e do Estado. Esse projeto não está em consonância. A Constituição do Estado e a Constituição da República falam de valorização e de carreira dos profissionais de educação. Retirar a carreira de professor não está em consonância nem com a Constituição do Estado, nem com a Constituição Federal e nem com o plano estadual de educação. Eu também sugeri à turma da Secretaria de Estado e Educação, que está me ouvindo, e é evidente, gente, que todo respeito aos servidores de carreira, que trabalham no órgão central, que trabalham nas superintendências e jornais de ensino. A nossa crítica é a decisão política do governo, que, com tantos cargos comissionados lá na cidade administrativa, não conseguiu designar uma pessoinha para estar aqui conosco, fazendo bom debate, esclarecendo. Não, deputada, não é isso que a V. Exª interpretou. Não, o nosso objetivo é esse. Não, as nossas funções são essas. Esse é o objetivo de uma audiência. Você não pode reclamar do Parlamento, dizendo que depois os deputados ficam aqui só sentados na cadeira, se a turma do cargo comissionado também só fica sentada na cadeira e não vem conversar aqui com o Parlamento. Então, esse é o conteúdo do projeto, que o governo perdeu a chance. Eu não vou fazer outra audiência sobre isso. Não vou fazer. O momento de conversar sobre esse projeto de lei é esse. E, toda vez que o governo tentar pautar esse projeto nas comissões, que foi o que ele fez, a pressão dele foi para isso, nós estaremos lá para lembrar que o governo fugiu, fugiu, não apareceu, para dar explicações. E quero ver que colega parlamentar vai assumir para si a responsabilidade do desemprego. Porque é isso. Se nós não sabemos, quer dizer, esses cargos estão na escola. Se não estão na escola, o governo tinha que ter vindo aqui dizer. Cargos que estão na escola de professor, de especialista, de ASB. Se a Assembleia vota a extinção desses cargos, você está gerando desemprego. Porque quem paga a conta deste projeto é, primeiro, o trabalhador designado, que é o convocado ou o contratado. Então, são esses cargos que não estarão disponíveis para a contratação no próximo período, quando, supostamente, esse projeto fosse aprovado. Então, que colega parlamentar vai assumir para si a responsabilidade do desemprego de mais de 6 mil pessoas, assumindo para si, inclusive, o acúmulo de funções, porque é isso que vai acontecer. Menos auxiliares de serviço fazendo o trabalho que deveria ser distribuído para mais pessoas. É um governo que gera desemprego. Como ele não veio aqui, ele perdeu a oportunidade de nos esclarecer. Não, não é bem assim. O objetivo é esse, o objetivo é aquele. Não apareceu. Então, vamos ficar exatamente com o que está escrito aqui no corpo da lei. Eu vou passar, então, as considerações do Diego, que, gentilmente, fez um estudo sobre todo esse projeto e vai aqui trazer suas considerações. Quero lembrar que as apresentações feitas em audiência ficam disponíveis de forma pública para toda a população acompanhar. Basta acessar a Comissão de Educação, o site da Assembleia, nesta audiência, que os documentos, que são os desdobramentos e resultados, estarão disponíveis para que todo mundo possa ter, acompanhar, discutir e fiscalizar, que é uma tarefa do Poder Legislativo. Fica disponível, inclusive, também para todos os nossos colegas parlamentares, que tenho certeza que não vão querer demissão, não vão querer menos postos de trabalho na rede estadual, como também não aceitam a desvalorização da carreira do professor com a retirada do doutorado, dos níveis da carreira do professor da Educação Básica. Diego, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada Beatriz. Agradecer novamente o convite para estar participando da audiência pública, cumprimentar a Denise, coordenadora-geral do Sindhuti. e, bom, boa parte da minha apresentação, você já esclareceu perfeitamente, mas eu trouxe mais alguns elementos que podem contribuir para o debate. Então, vamos lá, pode passar mais uma, por favor? Não, mas você pode detidamente. Ah, não, não, sim, porque a sua introdução foi exatamente a minha primeira slide. Mas eu queria chamar a atenção, porque, como a deputada disse também, a questão não é nem ser contrária à criação dos cargos do sistema de ensino da polícia militar, em relação à questão que afeta a Secretaria Estadual de Educação. Quando a gente pega a mensagem do governador que precede ao projeto de lei, a gente vê lá, se não me engano, no segundo parágrafo, a finalidade do projeto, que diz assim, que o projeto de lei fortalece o sistema de ensino da polícia militar do Estado de Minas Gerais, disciplinado pela Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de 2012. Nesse sentido, o projeto visa ampliar as equipes profissionais de educação de modo a atender à demanda e fomentar a oferta de vaga nos colégios tiradentes da polícia militar. Ok, esse é o objetivo do projeto, que está lá na mensagem. Pode passar, por favor? Mas qual é o custo desse fortalecimento do sistema de ensino da polícia militar? Como a deputada disse aqui, é a retirada de cargos da educação básica, da Secretaria de Educação, para poder fortalecer o sistema de ensino da polícia militar. Então, aqui fica parecendo que, talvez, essa parte política não é muito a minha área, mas fica parecendo uma provocação para um embate entre categorias, de colocar os professores, os educadores da educação da Secretaria Estadual contra os servidores da Polícia Militar, porque vai criar na Polícia Militar retirando a Secretaria de Educação. Mas a questão não é essa, a questão que dá a fazer a criação, a extensão, e na situação que está a educação hoje no Estado, com inúmeros servidores, mais de 50% de servidores são contratados, tem contrato precário. A questão do Plano Estadual de Educação e do Plano Nacional de Educação sobre a valorização da carreira, também visa a questão da redução do número de cargos contratados, privilegiando o concurso por coisa que não vem acontecendo. Tem nomeações sendo feitas devido à luta do Sindhute nesses últimos anos, lembrando que, ainda assim, a maior parte das nomeações foram feitas nos anos de 2017 e 2018, do total que já foram nomeados no concurso de 2017. Então, ele está criando 5.400 cargos e retirando 7.300 cargos do total, mas sendo que, desse total, a maioria, 6.900 cargos, são da Secretaria Estadual de Educação. Então, uma questão, ele poderia pensar em uma outra forma de estar ampliando e fortalecendo esse sistema de ensino da Polícia Militar sem afetar a Secretaria ou o quadro da Secretaria de Educação. Pode passar. E, ainda na questão da valorização, que isso é uma questão que já tem vários estudos na área da educação sobre a qualificação profissional dos trabalhadores de educação, principalmente, no caso dos professores que estão dentro da sala de aula, que, quanto mais elevada a sua formação, maior conhecimento ele tem para passar. E, consequentemente, melhor será o aprendizado dos alunos. E o que ele faz aqui é o contrário, é a extinção. Então, aquele quadro que a deputada quis mostrar no papel, se não foi possível enxergar na imagem da câmera, talvez aqui no quadro ele fique um pouco mais claro. Então, retirando a questão do doutorado. Isso a gente consegue identificar também um problema, que é a questão da falta, da ausência de políticas de valorização profissional de formação continuada na Secretaria de Educação. Não é fazer cursinhos de dois, três dias em hotéis espalhados pelo Estado, que vai garantir uma melhor formação do professor. é estudando. Os critérios para que eles se licenciem para fazer um mestrado, um doutorado, não incentivam que os servidores façam isso. Estou dizendo isso, e isso também não é um caso exclusivo do Estado de Minas Gerais, não. Isso é uma coisa que atinge o Brasil como um todo. Mas vamos lá, pode passar, por favor. Eu vou só apresentar um pouquinho algumas informações com relação à escolaridade dos docentes que trabalham na rede estadual, no Brasil como um todo. Se você for pegar em destaque em azul, em Minas Gerais, 57% dos docentes atingiram o máximo a sua graduação. Então, mais da metade dos servidores, dos docentes em Minas Gerais, só tem graduação. 40% conseguiram ir além da graduação e também fazer uma especialização. Apenas 3% atingiram o mestrado e apenas só 0,21% conseguiu, tem doutorado no Estado. O que acontece? A gente vê isso, é uma prática, acho que é uma política nacional indireta, de não valorizar a carreira da educação. Quando você pega, por exemplo, o Estado do Paraná, que o nível máximo de escolaridade lá da graduação é apenas 4%, e mostrando que 87% atingiu o nível, por exemplo, de especialização, ali tem um pouquinho, um incentivo maior, porque é em Minas Gerais, para as pessoas continuarem estudando, nem que seja em uma especialização. E você tem, por exemplo, no caso de mestrado, estados como Paraíba, o Rio Grande do Norte, que tem 13% do seu quadro que possui um doutorado ou um mestrado. Infelizmente, o doutorado é muito pouco no Brasil para quem dá aula na educação básica da rede estadual. Pode passar, por favor. E aí que eu quero chamar a atenção, porque, quando a gente compara com todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, dá para a gente fazer um ranking da qualificação. Você pega em Minas Gerais, em termos de valorização profissional, ele está, em média, em termos de graduação, especialização, é o 21º colocado, e de mestrado e doutorado é o 22º. Ou seja, uma das piores formações continuadas e de incentivos à formação continuada no país das redes estaduais está em Minas Gerais. E aí o porquê é importante falar disso? Porque você tem a questão da valorização, mas também por uma outra informação, porque já saiu estudo recentemente mostrando que aqui no Brasil vai ter um apagão de professores em breve, em pouco tempo. Isso tem um sentido, principalmente na rede pública, isso tem um sentido, porque você tem uma carreira que é mal valorizada, com remuneração baixa, e vai fazer a pessoa que passou, vai entrar em um curso de licenciatura para dar aula. Com que incentivo? Eu vou estudar há quatro anos, vou fazer o mestrado e doutorado para ter uma remuneração baixa. Não tem incentivo que, se eu fizesse só uma especialização e, durante o meu percurso, durante a minha carreira dentro do Estado, do serviço público, eu não tenho incentivo para eu continuar estudando, me aprimorando e melhorando a qualidade do meu ensino, eu vou fazer o concurso público para o professor para quê? Eu vou investir nessa carreira para quê? Então, com relação ao Plano Nacional de Educação, o atual governo, em termos de valorização, não fez nada, não está cumprindo nada. Então, o que está escrito no texto realmente não condiz com a realidade e o que está proposto no próprio projeto de lei. Pode passar, por favor. E aí, o que significa, no caso da carreira da educação, essas reduções? Pode parecer percentualmente pouco, uma redução de 6.900 cargos, que dá algo em torno de 3% do total, mas temos que lembrar que faltam servidores, porque, se não faltassem servidores, o governo, como na última audiência pública, sob nomeações que teve aqui no mês de setembro, falou que está prevendo abrir concurso público para o ano que vem, para professor, para inspetor, acho que para especialista também, ele anunciou que estava trabalhando a abertura de concurso público. Então, ele abre que abre concurso público, porque sabe que está faltando servidores, mas, ao mesmo tempo, está extinguindo cargos. Então, são questões que não batem, não fecham essa conta, esse tipo de lógica. Então, se está em cargo vago, mas está pensando em abrir concurso público e está extinguindo, bom, alguma coisa, isso aí não fecha. Pode passar, por favor. E aqui também, só termos de comparação, não é questão de disputa, que, mesmo que o sistema de ensino da Polícia Militar seja, vamos dizer, separado do sistema de ensino da Secretaria de Educação, mas ali a educação básica é do mesmo jeito, são professores do mesmo jeito. Então, a carreira tem que se devolver, basicamente, da mesma forma dentro do próprio Estado. Então, o que acontece? Ele retira o doutorado da Secretaria de Educação, mas mantém o nível de doutorado dentro da carreira de professor da Polícia Militar. Pode passar, por favor. E aí o que acontece? Como já foi dito aqui, a questão do servidor efetivo, ele pode acabar tendo consequências, com essa redução de cargos, ele pode acabar perdendo o seu próprio cargo durante essa redução, porque a extinção de cargos, para os servidores que são estáveis, eles ficam colocados à disposição. É mais ou menos o que vai acontecer daqui a um tempo com o projeto Mãos Dadas. E aí o que acontece com esse pessoal? Tem uma legislação aqui no Estado que diz que, quando se extinguir o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada com vencimento ou remunerações integrais e demais vantagens, até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza, vencimentos ou remunerações compatíveis com o que ocupava. E se não conseguir? Ele não vai ficar parado sem fazer nada o tempo todo. Não vai. Ah, tá, então vamos mandar ele lá, e a mesma coisa, vamos mandar ele para uma outra cidade distante. Ah, eu não posso, porque eu tenho família, não dá para mudar, então, tá, você não quer, você é funcionário do Estado, eu estou te mandando para lá, você não quer, então, tchau. Vai lá, declara, já que você não quer mudar, vou decretar essa exoneração aqui, pronto. Então, são políticas que a gente fica vendo, pode passar, por favor, acompanhando, assim, que não... É óbvio que, se a gente fizer uma política única, eu quero reduzir ao máximo a educação para entregar a administrativa privada, para isso, eu vou, essa política que eu vou acabar exonerando todos de uma vez, não vai pegar bem, governo nenhum, político nenhum vai fazer isso. Então, o que a gente faz? Vamos fazer políticas aos poucos para forçar demissões. Então, você tem o projeto mandado, você tem o projeto somar, você tem agora esse projeto de lei, tem a insistência na questão do voucher da educação, entendeu? Então, com isso, você vai reduzindo o tamanho da educação mineira. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, havia no Estado 1,8 milhão de alunos matrículas na educação básica. Para o ano de 2021, já era 1,6 milhão de alunos. Ou seja, em quatro anos, uma redução de quase 200 mil alunos na rede estadual. Já teve audiência pública aqui que o governo falou que ocupou a questão da taxa de natalidade, que não está nascendo gente e tudo mais. Mas, enfim, não é só isso. Você tem a política que não... Você está fechando escola, você está passando responsabilidade, você quer reduzir o tamanho da educação no Estado, que é um projeto de governo. Então, a tentativa é essa. Então, quem está na Secretaria de Depressão do Concurso Público, que ele, que se vire depois para poder se manter, porque o Estado não vai fazer esforço nenhum para que ele continue na educação. Ele vai repassar para o município, e, depois de um tempo, a pessoa vai acabar não ficando lá, vai pedir exoneração, porque não vai conseguir remoção para nenhum outro lugar, próximo de onde ele mora, mudar ele não vai, aí você vai reduzindo o cargo, ou vai acabar entregando a escola para a iniciativa privada, para a gestão. Ou seja, todos aqueles servidores que estavam naquelas três escolas do projeto Somar saíram de lá. Quem trabalha lá são são pessoas contratadas, seletistas, que têm contato com a empresa lá da Bahia, que faz a gestão dessas três escolas. A situação deles lá, todo mundo já é de conhecimento, já foi dita em outras audiências públicas, que não são boas, são precárias. Mas, então, isso é um projeto de governo, que contradiz com o projeto de Estado que está na lei do Plano Nacional de Educação e na lei estadual do Plano Estadual de Educação, que a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, nenhuma das luzes estão sendo respeitadas. E aí, só para a gente ter uma ideia do quantitativo de pessoas que a gente tem aqui nesses cargos que estão sendo reduzidos, a gente tem cerca da Folha agora, de agosto, que é a última disponível, quase 72.300 professores efetivos e 87.300 professores contratados. Daí a gente fica reforçando também a necessidade de regação de concurso público e tudo mais. Especialista em Educação, 5.500 efetivos e 5.400 contratados. ASBs, 604, apenas 604 efetivos e 3.000 vão arredondar 38.000 contratados. Pode passar, por favor. Então, como eu também já disse aqui em outras oportunidades, a questão da redução de cargos vai também como preparando um terreno para a questão do regime de recuperação fiscal. Quando você... Como vai ser impeditivo ter aumento de despesas, o governo já vem trabalhando para reduzi-las antes mesmo da implementação, que espero que isso não aconteça, espero que, se as pesquisas eleitorais confirmarem o que tem acontecido, que o próximo presidente reveja essa questão das legislações sobre o regime de recuperação fiscal, que nitidamente foi prejudicial para o Estado do Rio de Janeiro, está sendo prejudicial lá no Rio Grande do Sul, não contribui em nada, não é o regime de recuperação fiscal que vai salvar o Estado das dívidas com a União. Primeiro, a gente tem que, sim, rever todos esses contratos, porque você tem contratos de 1998, de dois mil e pouco, que já foram o valor pago até hoje, ou os que já foram extintos, o que o valor total pago foi muito maior do que o valor contratado. Então, várias coisas têm que ser revistas. E o regime de recuperação fiscal, para deixar bem claro aqui, resumidamente, ele vai suspender só o pagamento da dívida, os juros que continuam sendo cobrados. Então, nove anos após, quem estiver no governo é que vai sumir a bomba. Então, é como se fosse assim, vou, entre aspas, arrumar a casa aqui, porque fiz um buraquinho aqui no chão da minha casa e estou jogando toda a sujeira para debaixo do tapete. Só que vou vender minha casa, vou mudar, é o outro que vai morar aqui, quando vai limpando a casa, vai botando lá, vai chegar um momento em que não vai caber mais sujeira para debaixo do tapete. E quem estiver morando naquele momento é que vai se virar para dar um jeito com aquilo. É isso que o regime de recuperação fiscal vai fazer. Ele vai te dar uma sensação momentânea de estabilidade, de tranquilidade, de casa arrumada, sendo que, no futuro, isso vai cair uma nova bomba no Estado, que vai ser muito pior. Então, aí de quem será o governador nessa época para assumir isso. E, infelizmente, sabemos que o discurso momentâneo é o que agrada a população. Arrumei a casa, estava tudo bonitinho aqui. Aí, quando estoura na frente, para justificar que a culpa é do cara lá que, entre aspas, arrumou a casa, isso daí, para a opinião pública, não vai fazer diferença, porque eles não vão conseguir assimilar, não vão entender. Isso é uma coisa que é fato. Mas, enfim, não dá para a gente poder aceitar reduções de cargos como motivo de melhoria da educação. Isso também já retira conquistas dos servidores que já foram nomeados em concursos públicos. E, como eu já disse, a questão dos impactos que vão mesmo na linha dos projetos mandados e do projeto somar. a questão da discussão da militarização do ensino no Estado também, isso é colocado em pauta com esse projeto. E, obviamente, com a demissão de profissionais e extensão de cargos, você acaba também precarizando o trabalho. Então, o que a gente vê juntando em todos esses, com este projeto de lei, e lembrando o seguinte, que nos projetos anteriores a esse, que falavam de potencializar o sistema de ensino militar, que foram apensados a esse, de autoria do governador, que foi elaborado por outros deputados, eram três projetos de lei nesse sentido, você não tinha extinção de cargos da Secretaria de Educação, não. Então, esse projeto que está de extinguir cargos da Secretaria de Educação é de autoria do governo. Não pegou a ideia de outros que já tinham sido apresentados aqui nessa casa. Então, o que a gente pega de tudo isso é, nitidamente, um projeto para destruição, privatização da educação pública sendo feita a conta gotas, mas, conta gotas, sim, porque são projetos aqui e ali, mas de forma de tentar pressionar a aprovação, seja aqui dentro da Assembleia, como nas câmaras municipais, como foi no caso do projeto Mãos Dadas, e na distribuição do Topa Tudo por dinheiro, que foi feito no projeto Mãos Dadas, porque, no primeiro ano, quase nada foi aprovado e, de repente, apareceu o dinheiro que começou a pressionar as prefeituras, eu te dou mais dinheiro, tendo prefeitura, como o São Joaquim de Bicas, que vai receber quase um orçamento só para poder ter aceitado. Então, sabe que esses projetos não têm apoio nem popular, mas tem que fazer esse leilão com dinheiro público para pressionar essas questões ou fazer pressão, tentar pressionar os deputados com urgência no projeto, a aprovação de um projeto que culmina com a destruição da educação pública. Muito obrigado. O Diego, nós que agradecemos, obrigado pela sua presença, lembrando que a CEPLA e a Secretaria de Estado da Educação foram convidados para a audiência, mas não nos deram a honra da presença deles aqui. Mas nós estamos fazendo a audiência da mesma forma. O governo do Estado perdeu uma oportunidade importante de esclarecer os objetivos do projeto de lei que nós estamos discutindo aqui nessa audiência, que é o projeto de lei 3.399, de 2021, onde o Estado, o governador, o governador propõe a extinção de, vou dizer para vocês aqui, 4.810 cargos de professor da educação básica, 445 cargos de especialista da educação básica, 1.607 cargos da carreira de auxiliar de serviço da educação básica, 38 cargos de provimento, cargos de provimento em comissão de diretor de escola, e propõe também extinguir, retirar da carreira do professor da educação básica o nível de doutorado. Nós agendamos essa audiência para ter esclarecimentos do governo do Estado, que tem pressionado muito aqui dentro da Assembleia para que este projeto tramite, ou seja, para que ele seja aprovado nas comissões e vá em votação ao plenário. Então, é grave, porque o impacto na educação é real. Então, nós estamos dizendo menos 4.810 professores convocados quando esse projeto for aprovado, menos 1.607 auxiliares de serviço contratados. Nós estamos dizendo menos, vou pegar o número aqui de especialistas, menos 445 especialistas da educação básica convocados. Eu digo isso porque é o designado, o convocado, o contratado, que pagará primeiro essa conta, além da comunidade escolar. Nós, quem sabe a realidade da escola, sabe que não está faltando, está sobrando professor na escola, não. Não está sobrando auxiliar de serviço, não está sobrando especialista. Ao contrário, você entra dentro de uma escola, você encontra profissionais sobrecarregados, adoecidos pelo acúmulo de funções, atividades, tarefas. Então, é inexplicável como o governo pretende extinguir cargos quando ele deveria estar fortalecendo a rede estadual. E o mais espantoso é o governador que argumenta que este projeto estaria em consonância com as metas e diretrizes do plano estadual de educação. A minha sugestão para a turma da Secretaria de Educação e da CEPLAG, que com certeza está me ouvindo nesse momento, não vieram aqui, mas eu tenho certeza que estão me ouvindo, entreguem um plano estadual de educação para o governador ler. É importante que ele saiba o que é um plano estadual de educação. Se vocês conseguirem explicar para ele também o que são metas e diretrizes, também ajuda bastante. Porque a gente precisa debater conhecendo o conteúdo e dizer que extinguir cargos, dizer que retirar valorização da carreira do professor está em consonância com a Constituição do Estado, com a Constituição Federal e com o plano estadual de educação, não tem nada a ver com a realidade. Coitada da Constituição que fica aí, tudo é em nome da Constituição. Mas não é verdade. Se a gente quiser, a gente abre aqui a Constituição, que a gente vai ver que lá na Constituição a determinação constitucional é a valorização dos profissionais da educação. Por que o governo do Estado não quer professores com doutorado? Nós queríamos que o governo nos respondesse isso aqui. Por que nós vamos diminuir quase 5 mil cargos de professor da educação básica? Eram perguntas importantes. não adianta ficar aqui no corredor pressionando para a tramitação de projeto, se na hora do debate não aparece. Eu faço audiência pública exatamente para que a sociedade e toda a categoria, todo mundo que se interesse, que queira, possa acompanhar a discussão de proposições aqui na Assembleia Legislativa. Mas na infinidade de cargos comissionados que o governo Zema tem na CEPLAG e na Secretaria de Educação, ele não conseguiu designar uma pessoa para estar aqui. Eu sei que está todo mundo em campanha pelo segundo turno, mas eu também faço a minha campanha, não pelo mesmo projeto do governador. Nós somos, inclusive, defendemos projetos de sociedade de opostos, mas o fato de eu estar em campanha no segundo turno não me tira a obrigação de também estar aqui na Assembleia trabalhando. Então, a gente consegue conciliar a turma, trabalhar e fazer a campanha. Então, ninguém, está todo mundo em campanha, está todo mundo em outras funções, a corrida do segundo turno está tão acirrada que vocês não conseguiam trazer ninguém para o Poder Legislativo, para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma pena. Nós, então, fizemos o debate com o Diésimos, apresentando dados. Repito, mais uma vez, o governo perdeu a chance de esclarecer a população, esclarecer aos deputados e deputadas também é importante, porque seremos nós que votaremos esse projeto em comissões e no plenário. Mas esclarecer a população também é muito importante. O Poder Legislativo, que não é puxadinho de governo, mas exerce a sua função da análise, da tramitação de projetos de lei, da crítica, da avaliação do conteúdo, de proposições. Então, é uma pena que o governo do Estado não conseguiu ninguém que pudesse vir aqui, nem da CEPLAG, nem da Secretaria de Educação, para contribuir aqui nesse importante debate. Nós vamos gastar aqui uma hora, uma hora e meia debatendo? É um tempo muito pequeno. Poderia deixar de fazer a campanha por uma hora, uma hora e trinta, vir aqui conversar com a população e depois voltar lá para fazer a sua campanha. Eu vou passar as considerações agora da Denise de Paula Romano, para que ela também traga a sua contribuição ao debate. É um assunto que afeta diretamente as pessoas que o SINJUT representa, que são profissionais da educação, professores da educação básica, especialistas da educação e auxiliares de serviço, além de diretores de escola. O projeto de lei do governo propõe a extinção de todos esses cargos. Aí eu também quero já trazer uma informação para que ninguém precise me perguntar no corredor. Nós não convidamos o Colégio Tiradentes para estar aqui porque o nosso debate não tem a ver com o Colégio Tiradentes. Eu não sou contrária à criação de Colégio Tiradentes, à criação de cargos lá no Colégio Tiradentes. Não é esse o debate. O que nós estamos questionando neste projeto é a extinção de cargos da educação básica. Mas, de toda forma, nós estamos aqui à disposição para continuar o diálogo, o debate. Caso o governo ache que é importante esclarecer, a Comissão de Educação se reúne com uma periodicidade intensa. Só hoje a gente tem Comissão de Educação em dose dupla. Temos outra audiência pública no período da tarde. Então, continuamos aqui à disposição. Caso, em alguma outra oportunidade, o governo queira nos explicar por que ele quer retirar a valorização da carreira do professor, por que ele quer extinguir tantos cargos na educação básica, gerando desemprego, gerando um acúmulo de funções e de tarefas para quem continua trabalhando lá na escola. A Comissão de Educação continua aí aberta ao debate, ao diálogo, que é uma tarefa essencial do Parlamento. Denise, obrigado pela presença. Então, te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada, presidenta da comissão. Agradecer novamente o convite. Eu vou me deter ao artigo segundo do projeto de lei, mas acho que é importante que a gente faça uma reflexão anterior. Durante o ano passado, durante o período, no ano passado, mas de anos anteriores, nós tivemos já duas declarações de inconstitucionalidade da legislação que versa sob contratação, duas no STF e uma no Tribunal de Justiça. Minas Gerais tem um número excessivo de contratos precários de trabalho e, por isso, a nossa reivindicação histórica de realização de concursos públicos de provas e títulos estão sempre nas nossas pautas de reivindicação. Então, nós estamos dizendo que o STF já disse duas vezes que é inconstitucional a forma como o governo do Estado trata o processo de contratação. Nós temos um percentual maior de contratados no Estado em detrimento dos que fizeram concurso público. Então, isso precisa estar bem colocado no cenário. Tivemos também uma terceira declaração de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça. E o Estado foi até o STF na última decisão e pediu uma modulação de efeitos que foi atendida pelo STF que prorrogou, modulou os efeitos por 24 meses a partir da conclusão do mérito da arguição, que o Estado vai ter, então, um prazo de 24 meses, que eram de 12, passou a ser 24, para regularizar a situação no Estado em relação à realização de concursos públicos de provas e títulos. Então, é inoportuno, na nossa opinião, esse projeto de lei encaminhado à Casa e à Casa Legislativa que vai exatamente na contramão do que o mandamento constitucional prevê, que é concursos públicos e criação, por consequência, criação de novos cargos. Então, este projeto vai na contramão disso. Ao contrário do que deveria ser feito, o Estado está diminuindo e retirando os cargos que já existem. No caso dos auxiliares de serviço da educação básica, nós já fizemos várias cobranças aqui em audiências, nós do Sindhute, em audiências anteriores a respeito da realização de concurso público para os auxiliares de educação básica, os auxiliares de serviço da educação básica, que também estão aqui no rol dos cargos que serão extintos pela aprovação, caso seja aprovado aqui esse projeto de lei encaminhado pelo governo. Em nenhum documento já divulgado pela Secretaria, nós temos decretos, teve agora recentemente uma publicação da Secretaria organizando a produção do edital para o próximo concurso, não se fala em realização de concurso para auxiliares de serviço da educação básica. Então, percebam, percebam que esta tentativa, este projeto que diminui cargos nada mais é do que diminuir o tamanho da escola e o tamanho da escola estadual aqui no Estado de Minas Gerais. Nós não temos sobra de pessoal nas escolas, nós temos ausência de profissionais na escola, ausência de servidores efetivos e ausência, às vezes, de candidatos às vagas de designação em alguns períodos. mas o Estado de Minas Gerais precisa se explicar a respeito disso. Tem algumas perguntas que eu vou refazê-las aqui. Os professores, porque nós sabemos somar, dois mais dois, e também sabemos subtrair, dois menos dois, o que acontece com essas operações. No projeto Somar, por exemplo, é que os professores saíram das escolas efetivos e agora são todos vinculados e seletistas com a empresa que contrata os profissionais. Os que eram efetivos foram remanejados para outras escolas estaduais. No caso do projeto Mãos Dadas, que é a absorção de matrículas, a transferência de responsabilidades para os municípios, os profissionais estão emprestados, cedidos, encostados em alguma função no município, que é temporário isso, e com essa extinção de cargos, quem nos garante que essa extinção não vai atingir os profissionais efetivos que foram atingidos pelo projeto Mãos Dadas e perderam a sua lotação em escolas estaduais? Onde está a garantia de que essa extinção não atingirá essas pessoas que já estão fragilizadas, que já perderam o seu local de lotação, que perderam, inclusive, parte do seu salário no caso das professoras do primeiro ao quinto ano, tiveram redução, porque nos municípios não há uma regra de, quando você está em adjunção, você não leva a sua exigência curricular, que é uma questão que aumenta um pouco o salário do professor, elas perderam mais de R$ 500,00 no seu vencimento, e até hoje ninguém explicou para elas o motivo. Elas têm que conviver em escolas que estão coabitando município e Estado com situações limítrofes de o Estado, a quadra não pode ser utilizada pelos professores nem pelos alunos do Estado, porque ela precisa atender os alunos do município, que são os do prédio, da escola, enfim, uma grande bagunça, uma grande... Não consigo nem encontrar o adjetivo, uma grande desorganização que está sendo promovida desde que esses projetos começaram a ser implantados aqui no Estado de Minas Gerais. Tem uma outra questão. Além de, o que estou dizendo, da extinção das profissionais que foram impactadas, das professoras e outras trabalhadoras, efetivas, que foram impactadas pelo Mãos Dadas, nós podemos concluir mais para frente, como o Diego disse, se elas estão à disposição ou se elas estão emprestadas para o município e o Estado extinguiu os cargos em que elas estavam, elas podem ser demitidas. Então, os impactos que esse projeto de lei traz para a nossa categoria é um impacto que tem várias outras consequências. E todas as vezes que discutimos os projetos aqui na Comissão de Educação, que temos a oportunidade de debater e de perguntar e de questionar a respeito desses projetos, sempre dizemos que toda política educacional feita ou não feita, toda a desobediência ao plano estadual de educação, como nós vemos nos projetos que não tem nenhuma previsão no plano estadual de educação, nem projetos, nem extinção de cargos, muito menos. Isso impacta na vida da escola por gerações, impacta muito na vida da escola, na vida da professora, da trabalhadora, mas também impacta na vida dos estudantes, impacta na vida dos alunos. Então, todas essas medidas têm sido, têm criado efeitos, cascata, efeitos que, e consequências que, que vão como uma onda, como uma onda e vão atingindo a comunidade, vão atingindo a categoria, vão atingindo os profissionais. E esse projeto, o projeto 3.399 de 2021, não contribui para que a educação continue sendo um direito de todos e um dever do Estado. porque, como um Estado de Minas Gerais que tem problemas com contratação, que tem um número de profissionais contratados, o Diego disse na apresentação dele aqui, nós vamos relembrar. nós temos, só de professores no Estado, 71.299 professores efetivos, a folha de agosto de 2022, e convocados, que são os contratados, 87.309. Se nós temos 71 mil, então, o Estado tem um número pequeno de efetivos, se comparado com o de contratados e ainda encaminha um projeto extinguindo cargos de professores, não encaixa. Não encaixa. Então, e deixar claro aqui, nós também não temos nenhuma objeção à criação de cargos para atender às demandas do Colégio Tiradentes. Inclusive, quando nós ajuizamos a ação porque o governo excluiu o Colégio Tiradentes do rateio do Fundeb no final do ano passado, foi o Sindyute que ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça, solicitando o pagamento do rateio para todos os profissionais da educação, inclusive os profissionais do Colégio Tiradentes da Fundação Helena Antipoff. Então, nós encaramos e tratamos e vemos os profissionais do Colégio Tiradentes como categoria que precisa ser representada. Então, nós fizemos esse movimento de solicitar e tivemos êxito de que os professores do Colégio Tiradentes que recebem o seu salário com recursos do Fundeb fossem incluídos no rateio que o governo os negou, que foi negado pelo governo do Estado. Então, não há nenhuma polêmica em relação à criação dos cargos no Colégio Tiradentes. O que há é o governo tentar vincular as duas coisas. Nós não temos problema, mas não extinga, não extingua, nossa, me ferrei com o português aqui agora, não encerre, não torne extintos os cargos da educação básica, porque a educação básica precisa que sejam criados mais cargos e não que os cargos sejam extintos. A necessidade é de que sejam criados mais cargos para facilitar, estou dizendo do ponto de vista do plano, do papel, para facilitar, inclusive, o processo de posse. Porque nós temos aqui, o dado foi dito aqui na última audiência pública, 25 mil professores, a própria secretaria deu esse número, que foram efetivados no Estado com menos de cinco aulas, porque o Estado não cuida disso. Então, é fundamental que essa situação seja bastante esclarecida e que esse projeto não tenha êxito na sua aprovação, porque diminuir cargos não é o que o Estado de Minas precisa. O que o Estado de Minas Gerais precisa, o que a educação de Minas Gerais e o que nós defendemos aqui como sindicato é a realização de concursos públicos para que a nossa categoria saia dessa situação de fragilidade e a rejeição desse projeto que extingue cargos onde já existem falta de profissionais. Nós temos clareza, os números demonstram isso, a quantidade de profissionais efetivos, a quantidade de profissionais que são contratados no Estado de Minas Gerais, que é vergonhoso, diga-se de passagem, onde nós estamos nesse ranking de contratos de equilíbrio de efetivos e contratados. E fica aqui, então, a nossa observação para a categoria. E reitero a cobrança de que nenhum cargo deve ser extinto no Estado de Minas Gerais, nenhum cargo da educação básica é descartável no Estado de Minas Gerais. Todos os cargos que existem precisam ser mantidos e precisa haver uma ampliação para que nós consigamos resolver e o governo consiga resolver, se é que tem algum interesse em resolver isso, do problema eterno da contratação de profissionais a título precário aqui no Estado de Minas Gerais. Eram essas as nossas considerações. Agradeço a oportunidade dada ao Sindhute. Quero cumprimentar... Eu não fiz isso no início, muito feio, não cumprimentei o ser Diego, mas é porque nós conversamos todo dia e nós encontramos todo dia. Elogiar aqui a apresentação de ontem também, viu, Diego, deputada da audiência de ontem, a gente conseguiu acompanhar a distância. Foi muito bacana, muito elucidativa para a nossa categoria, principalmente para as redes municipais sobre a questão dos precatórios do Fundef. Obrigada, deputada, obrigada, Diego, e obrigada à Comissão de Educação também. Nós que agradecemos sua presença aqui conosco. Bom, nós cumprimos a finalidade da audiência, que foi debater os impactos do projeto de lei 3.399, de 2021, de autoria do governador do Estado, projeto de lei que propõe a extinção de 4.810 cargos de professor da educação básica, propõe a extinção de 445 cargos de especialista da educação e de 1.607 cargos de auxiliar de serviço da educação básica. O projeto de lei de autoria do governador Romil Zema também propõe a extinção, retirada do nível de doutorado da carreira do professor da educação básica. O nosso objetivo era debater os impactos. É claro que nós queríamos o debate com a presença do governo do Estado, mas o governo do Estado, nem Secretaria de Estado da Educação e nem CEPLAG acharam relevante o debate e, portanto, não encaminharam nenhum representante para trazer os esclarecimentos. Mas nós cumprimos o nosso objetivo, que foi exatamente debater os impactos que foram trazidos aqui em estudos apresentados pelo de AESI, posição do Sindhute, das consequências desse projeto. Porque o governo não vem à audiência, mas segue nos corredores tentando pressionar pela tramitação dos projetos de interesse dele. E eu vi esse projeto sofrer pressão para que iniciasse a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Então, todos os colegas parlamentares têm estudos, dados, para, quando o governo quiser pressionar novamente para a tramitação do projeto, nós entendermos que esse projeto traz impactos e consequências graves para a educação básica, como demissão, como acúmulo de atividades já desenvolvidas por quem está na escola, fechamento de postos de trabalho, a oportunidade que o governo deveria ter aproveitado de trazer o diálogo aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, conforme foi convidado. o governador, alguém que está participando da audiência me mandou aqui pelo WhatsApp e eu verifiquei que isso, de fato, está nas redes sociais. O governador está aqui com uma mensagem no seu stories. Cuba, Venezuela e Nicarágua, eu não quero seguir esse caminho. Só não compra a passagem para ir para lá, governador. É super simples. Não compra passagem que te leve a nenhuma cidade, nem de Cuba, nem da Nicarágua e nem da Venezuela. Então, enquanto o senhor está preocupado com Cuba, Venezuela e Nicarágua, que é só não comprar uma passagem, não vá passar suas férias lá, em que pese sejam países que mereçam o turismo, que são países lindos, mas o senhor não quer seguir esse caminho? Não vá. É só não pegar o caminho. Mas, se o senhor quiser se dignar a discutir educação, leia o plano estadual de educação, porque, na mensagem 173, encaminhada junto com o projeto de lei 3.399, que o senhor encaminhou aqui para a Assembleia, o senhor disse que é um projeto que está em consonância com as metas e diretrizes do plano estadual de educação. Não é verdade. Não tem extinção de cargos, nem desvalorização profissional, nem no plano estadual de educação, nem na Constituição do Estado ou na Constituição Federal, conforme o senhor escreveu na mensagem que encaminhou ao Poder Legislativo. Então, o senhor está muito preocupado com outros países, preocupe-se com Minas Gerais e preocupe-se em ter um comportamento democrata e republicano, respeitando o poder legislativo, orientando as suas secretarias que venham quando convidadas, essa infinidade de cargos comissionados que o senhor tem a seu serviço, ninguém pode vir prestar esclarecimentos ou o governo não quis prestar esclarecimentos a respeito de um projeto de lei que está aqui na Assembleia Legislativa. Então, toda vez que o senhor não quiser seguir o caminho, é só o senhor não pegar a direção, é só o senhor não comprar passagem, nem para Cuba, nem para Venezuela, nem para Nicarágua, deixe que os países cuidem da sua soberania, autodeterminação dos povos, cuide aqui do Estado de Minas Gerais, que é a sua função, que é, inclusive, a mesma função que a minha, no caso, do Poder Legislativo. O senhor pode também se preocupar menos com Cuba, Venezuela e Nicarágua, se preocupar um pouquinho mais com a Serra do Curral. Eu apresentei agora há pouco na Comissão de Defesa do Meio Ambiente um requerimento solicitando o relatório que a equipe técnica da SEMAD fez, demonstrando que a mineradora Guth estava minerando em área protegida da Serra do Curral, ou seja, o governo já sabia que a mineração estava acontecendo em área protegida da Serra do Curral. Mas, como o senhor está muito preocupado com Cuba, Venezuela e Nicarágua, o senhor não se preocupou devidamente com a Serra do Curral. fazendo com que cargo comissionado seu cancelasse a autuação feita pelos técnicos da SEMAD que identificaram mineração irregular na Serra do Curral e cumpriram a sua função de servidor público. Cumpriram a sua função de servidor público e um cargo comissionado seu, governador, cancelou a autuação feita pelos técnicos. Um cargo comissionado seu, de acordo com as anúncias que nós recebemos, fez reunião na cidade administrativa visivelmente irritado com a atuação dos servidores públicos efetivos. Então, preocupe-se menos com Cuba, Nicarágua, Venezuela, porque cada país cuida de si. Preocupe-se mais, por exemplo, com a Serra do Curral ou preocupe-se mais em ler o plano estadual de educação, evitaria o constrangimento se o senhor assinar uma mensagem ao poder legislativo que não diz respeito à realidade. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nossos convidados, de quem acompanhou os trabalhos e os debates aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Caso a Secretaria de Estado da Educação ou a Secretaria de Planejamento e Gestão queira prestar algum esclarecimento depois dessa audiência, a comissão continua aberta, republicana, democrática, trabalhando, mesmo no período eleitoral. Então, pode fazer contato que a gente, com certeza, vai ter um espaço aqui para que vocês prestem os devidos esclarecimentos. Por que vocês querem gerar desemprego? Por que vocês querem fechar posse de trabalho? Por que vocês querem mexer na carreira da professora da Educação Básica? Por que vocês querem fazer a extinção de cargos que são importantes para o sistema estadual de educação? As portas estão abertas, o espaço está aberto para que a gente dê continuidade aos debates que vocês julgarem necessários e pertinentes. E eu quero fazer um alerta aos meus colegas de profissão. Está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 32. Nós discutimos muito isso aqui, aqui na Assembleia. Eu participei de muitas ações políticas, públicas, do movimento sindical de resistência contra a PEC. O que está acontecendo agora é a turma do atual presidente da República querendo desviar sua atenção para o que realmente importa, dando de novo a mensagem errada de que o presidente Lula defende que você trabalha aos sábados e domingos. O que o presidente Lula defende é que todos nós no país, governo federal, governos estaduais, governos municipais, precisam se articular num grande mutirão para enfrentarmos a defasagem educacional aprofundada durante o período de pandemia. Este foi exatamente o debate. Preocupe-se com o atual presidente da República, porque o atual presidente da República quer que o que é público se torne privado, quer que a PEC 32 passe, seja aprovada no Congresso Nacional e você, que é um servidor público, deixe de ser servidor público. Então, o que está em jogo é o debate sobre o futuro do serviço público. Não é sobre trabalhar sábado e domingo, cai nessa bobagem, não? O que nós, o Partido dos Trabalhadores, defendemos, inclusive, é a revisão da reforma trabalhista que precarizou as condições de trabalho, deixando a classe trabalhadora vulnerável para toda sorte de patrões que queiram precarizar o trabalho hoje no Brasil. Nós queremos que essa reforma trabalhista seja revista. Então, nós defendemos mais direitos, nós defendemos trabalho com dignidade. Quem quer acabar com o seu direito, seu direito ao trabalho, o seu direito ao trabalho no serviço público, fazendo coisas como o projeto SOMAR, que é a entrega da gestão de escola para OS, para empresinhas de fundo de quintal que são criadas para pegar dinheiro público, é o atual presidente da República e, neste caso, governador também, porque o projeto SOMAR é de origem do governador do Estado. Hoje, no projeto SOMAR, não tem um servidor efetivo, não tem um servidor contratado ou convocado. são todos vinculados à OS, em outra dinâmica, em outra jornada de trabalho, sem direito à carreira, sem piso salarial e sem representação sindical. Esse é o futuro nosso, enquanto servidores públicos da educação, com Bolsonaro presidente. Então, vamos entender quem, de fato, ataca o nosso direito, o nosso emprego e o serviço público. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. À tarde, nós retomaremos as discussões sobre a situação da creche da rede FEMIG. Situação feita a pedido das mães que deixam seus filhos nessas creches. Esperamos contar com a presença dos convidados por parte do governo do Estado, que a função da audiência é exatamente ser essa mediadora, fazer o diálogo a serviço dos grupos sociais que procuram o poder legislativo. É isso. Trabalhos encerrados. Nós nos vemos no período da tarde aqui na Comissão de Educação. Obrigada. Obrigada.